Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, solenidade de sanção da lei de cadastro positivo, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni, ministro da Economia Paulo Guedes, secretário-geral da Presidência Floriano Peixoto, senhores ministros de Estado, senadores, deputados federais, senhor secretário executivo do Banco Central, Adalberto Cruz, demais autoridades presentes. É um prazer estar aqui para a cerimônia e a sanção de um grande avanço institucional para o Brasil, que é o cadastro positivo. A sanção do presidente Jair Bolsonaro, as alterações efetuadas pelo Congresso Nacional na lei do cadastro positivo, que nós vamos assistir agora, é uma medida que segue na direção de um dos princípios mais importantes da transformação do Brasil pretendida pelo governo. A democratização do acesso ao crédito por consumidores e empreendedores. Com o cadastro positivo, todas as instituições que competem no mercado de crédito terão acesso às mesmas informações de cada consumidor ou empreendedor. Portanto, todos poderão, com base nas mesmas informações, competir para oferecer o empréstimo desejado e almejado. A competição é o mais poderoso instrumento de democratização de acesso à riqueza, à prosperidade material e aos avanços da sociedade moderna. Foi ela que tirou bilhões de pessoas da pobreza ao longo da história e recentemente na Ásia e na Eurásia. Foi ela que fez com que brasileiros, por exemplo, tivessem acesso à telefonia. Antes da reforma das telecomunicações, dominada por monopólios estatais, as pessoas mais ricas tinham acesso a telefone. A competição fez não com que os ricos tivessem mais telefones. Esses já tinham. Não passaram a ter 10, 20, 30 telefones. Continuavam com seus 1, 2, 3 telefones. O que a competição trouxe foi que mais pessoas tivessem telefones. A competição não fez, lá atrás na Revolução Industrial, com que os nobres tivessem mais meias. Esses já tinham meias antes. Ela fez com que a população tivesse mais acesso àquilo que elas não tinham, por exemplo, que eram as suas meias. O que a competição traz no mercado de crédito é mais crédito, mais barato e em melhores condições para o consumidor mais pobre, para as pequenas e médias empresas e para aquelas que sofrem com juros altos hoje no nosso país. Além disso, as informações financeiras de cada cidadão passam a ter um único dono, ele mesmo, e não os bancos ou outras instituições com os quais ele tem relacionamento, que hoje, antes da sanção, são donas daquelas informações. E passam a estar disponíveis a qualquer cidadão que quiser. Porque ele é quem decide, por exemplo, se quiser sair do cadastro positivo. O aumento da oferta e da competição no mercado de crédito diminuirá as taxas de juros para o tomador final e potencializará as possibilidades de consumo e investimento, ampliando e facilitando o consumo e empreendedorismo dos brasileiros, gerando empregos. Empreender, ter um pequeno negócio, ter a iniciativa de aplicar os recursos gerar emprego, é sempre uma decisão difícil. Mas, de acordo com estimativas, a mudança do cadastro positivo pode beneficiar cerca de 130 milhões de pessoas, inclusive 22 milhões de brasileiros que hoje estão fora do mercado de crédito, embora já apresentem bons históricos de adimplência. O Banco Mundial estima que o cadastro positivo pode reduzir em até 45% a inadimplência do Brasil, que hoje atinge mais de 60 milhões de pessoas. São essas pessoas que hoje se esforçam para comprar um imóvel popular, um automóvel, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, quem mais vai se beneficiar de acordo com essa mesma pesquisa. Espera-se uma injeção de recursos da ordem de R$ 1 trilhão na economia brasileira nos próximos anos, com impacto que saltaria a relação crédito do PIB de 47% para 66%. Desse R$ 1 trilhão, cerca de R$ 520 bilhões irão para a pequena e média empresa, de acordo com as nossas estimativas. Aliás, não poderia deixar também de agradecer a parceria fantástica com o Congresso Nacional. Aqui estou vendo, por exemplo, o deputado Efraim, presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que foi um grande herói na marcha final para a aprovação desta lei. A NBC estima ainda que o estímulo à economia tem potencial de gerar até R$ 450 bilhões de arrecadação de impostos e contribuições federais e incrementar a arrecadação dos estados em cerca de R$ 200 bilhões com ICMS e IPVA. Diminuir os custos dos empréstimos e facilitar o acesso dos brasileiros ao crédito é, portanto, uma medida essencial para aumentar a oferta de empregos. E é exatamente isso que as normas que o presidente Bolsonaro sanciona hoje farão. Assim, senhor presidente, a sanção presidencial que o senhor faz hoje tem o potencial para melhorar a vida de muita gente. Vai melhorar a vida de quem quer comprar um fogão novo, uma geladeira e vai melhorar muito a vida dos brasileiros que querem investir e empreender. É dessas pessoas, senhor presidente, dos brasileiros comuns que acordam todos os dias com esperança no futuro que o governo está ao lado. E é hoje, ao adotar essas medidas que diminuirão os juros ao tomador final e facilitarão o acesso ao crédito, que nosso governo dá mais um passo firme para transformar o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que altera a lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 e a lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, na solenidade de sanção da lei de cadastro positivo no Palácio do Planalto. Com a nova lei, deve aumentar a oferta de crédito aos consumidores e também aos empreendedores a taxas mais baixas, o que deve beneficiar tanto consumidores quanto também os investidores, incrementar a economia e trazer novos empregos para os brasileiros. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre este assunto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música